Música Tá feliz minha diva? Tô felicíssima É tudo seu, é tudo seu Olha, eu nunca mais vou esquecer realmente Essa minha vinda aqui na Bahia Eu olha, eu estava louca pra conhecer isso de perto E agora estou aqui Graças a Claudinha Leite Graças a Deus Eu disse água Tô pedindo água Levante as mãos e água Essa é a mistura do amor Eu vou sentir você e me vá Água Tô pedindo água Pode jogar água Essa é a mistura do amor Água Tô pedindo água Pode jogar água Essa é a mistura do amor Água Tô pedindo água Pode jogar água Essa é a mistura do amor Liberta pra pitor Vai, vai, vai Vem que a vida é boa Vai, vai, tô sorrindo à toa Vai, vai, tô sorrindo à toa Que legal Tá aí essa passagem maravilhosa